Oi, eu sou o Jeff, eu sou cantor e compositor, estou aqui no quadro 3x4 do Espaço Mix. Eu comecei com 13, eu tinha uma banda, a gente tocou por uns 10 anos, mas a gente nunca conseguiu gravar nada. E aí meio que a banda foi terminando, assim, nesse processo eu comecei a gravar as minhas músicas e colocar na internet e fluiu muito legal, assim. Esse projeto solo chamado Jeff, eu comecei em 2014. Em setembro eu participei de um programa chamado Breakout Brasil e venci o programa e assinei com a Sony Music. Em 2015 eu lancei o disco pela Sony e aí, tipo, a vida mudou, assim. Eu gosto de muita coisa, assim, desde Beatles a Roberto Carlos. Sobre a questão de festival, assim, eu tô aqui no Salto by Salto, isso que é um festival muito incrível. Tô aqui no Abriu Pro Rock também. Estou num momento de transição de terceiro disco, assim, eu tô compondo bastante coisas e eu tô começando a planejar o terceiro disco. Eu espero que ainda esse ano saia. A música se chama Quando Você Voltar, foi a primeira música que eu gravei e coloquei na internet, então ela é muito especial pra mim, assim. Eu vou arredar o pé, eu não vou arredar o pé, eu não vou arredar o pé, eu não vou. Legenda Adriana Zanotto